Olá, aluno! Nós vamos resolver agora com você a questão número 50 da prova. A questão número 50, o simulado pede para a gente o valor desta soma. A única informação que me é dada é que esse A é um número diferente de 1 e pede o valor dessa soma. Bom, a primeira coisa importante, é claro, é que essa soma está em função de A e de N. Então, a resposta final dessa soma pode ser uma expressão em função de A e N. Deve ser, né? Em função de A e N, não é isso? Pois é. Muito bem. Como que a gente vai trabalhar com essa soma que está aqui? O segredo desse exercício é você perceber que essa soma que está aqui, que tem N termos, ó, 1, 2, 3, 4, N, o coeficiente numérico está contando o número de termos. Essa soma que tem N termos é soma de termos de uma PAG, uma progressão aritmético-geométrica. Existe uma fórmula pronta para essa soma que está aqui? Hum, não acho interessante a gente decorar uma fórmula para isso, não. A gente trabalha com as somas de PA e de PG. Essa questão da PAG aqui, ó, acho que a saída boa é você fazer assim. Como é uma soma finita, ela com certeza existe, não tem problema nenhum, então eu vou chamá-la de S. Vou chamá-la de S. E a saída interessante para você calcular essa soma é a gente fazer assim, ó. Isso aqui é uma PAG, cujo primeiro termo é 1. Tem um componente dessa sequência que está crescendo em PA, 1, 2, 3, 4, uma PA de razão 1, certo? E tem um componente em PG, A a quadrado, A cubo, A quarta, ou seja, eu estou multiplicando pela constante A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A de novo. Não é isso? É como se fosse assim, ó. O primeiro termo é 1, a razão da PA é 1 também, mais 1, mais 1, mais 1, e a razão da PG é A, vezes A, vezes A, vezes A, multiplicando por uma constante. Certo ou não? Muito bem. Bem, quando você trabalha com a PAG, o segredo é você pegar a soma inteira e multiplicar pela razão da PG, que é o A, quem eu estou multiplicando. Então eu venho aqui e falo assim, ó, vou pegar essa soma inteira e vou multiplicar por A. Quanto que é A vezes S? Multiplica tudo por A. Se eu multiplicar por A, vai ficar 1 vezes A. Vou pôr um pouquinho para frente aqui, ó. 1 vezes A dá A. 2A vezes A. 2A quadrado. 3A vezes A. 3A cubo. E assim continua. Aqui é da 4A quarta. Hum, pera aí que eu quero um termo anterior aqui, hein. O termo anterior, vamos colocar ele meio colorido aqui. O termo anterior deveria ser N menos 1, que multiplica A elevado a N menos 2. Se eu multiplico ele por A, ele vai ficar N menos 1. que multiplica A elevado a N menos 1. Ó, o termo que estava aqui, eu coloquei ele embaixo desse. Sabe por quê? É porque eu vou subtrair essas duas equações. Porque eu estou colocando A embaixo de A, quadrado em A embaixo de A quadrado e assim por diante. Tudo bem? Não acabou, né? Tá faltando um termo? Tá faltando um termo. Este cara aqui, quando eu multiplicar por A vai ficar mais N A elevado a N. Tá bom? Joia. Senhores, essa informação A diferente de 1, ela vai me ajudar só para eu poder fazer uma operação daqui a pouco. Ah, então para limpar essa lousa aqui e não te atrapalhar, nós vamos tirar isso aqui daqui. Nós vamos tirar isso aqui daqui. O A, cadê o nosso apagador? Tem que ser de frente de 1. Ok. Vamos lá. A ideia, depois que você multiplicou isso aqui por A, é você subtrair as duas equações. Se você subtrair as duas equações, você vai ter assim, S menos A vezes S. Ah, já vou por S em evidência, né? Vai ficar 1 menos A vezes S. E agora se eu sair subtraindo termo a termo aqui, aqui 1 menos 0 dá 1 mesmo. 2A menos A dá 1A. 3A quadrado menos 2A quadrado dá A quadrado. 4A cubo menos 3A cubo, A cubo. E assim por diante. Aqui, N vezes A elevado a N menos 1. Menos N menos 1 vezes isso, vai dar uma vez A elevado a N menos 1. E esse termo só que vai destoar. Se eu estou subtraindo aqui, isso menos isso, ele vai ficar negativo. O que não tem problema algum. O que não tem problema algum. Esse termo fica destoando. Você só precisa perceber que aqui, nós temos a soma de N termos de uma PG. O primeiro termo é 1 vezes A, vezes A de novo, vezes A de novo, vezes A de novo. Então são N termos em PG. Só que é a soma deles. Ah, então nessa parte que está grifada de amarelo, eu posso usar a fórmula da soma da PG. E eu vou ter assim. Aqui, A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Só que a razão desta PG que está aqui é o A. E não podemos esquecer desse termo que está sobrando aqui, né? Tá bom? Tranquilo? Muito bem. E agora, o que acontece? Eu não queria encontrar a soma? Primeiro esse 1 multiplicando aqui, não precisa dele, né? Já vamos simplificar ele aqui. Só que para encontrar a soma, agora eu vou passar esse 1 menos A dividindo. Se eu passar esse 1 menos A dividindo, eu vou ter exatamente essa expressão aqui para a soma S. S é igual a 1 menos A elevado a N sobre 1 menos A. Já tinha 1 menos A aqui. Se eu passar outro dividindo, vai ficar ele ao quadrado. Menos N vezes A elevado a N sobre 1 menos A. Esta é a expressão para aquela soma. Você viu aí na sua prova que ele estava na alternativa C? Perfeito? Olha aí a resolução da soma. Tá jóia? Até o próximo!